Ata da 56ª Sessão Ordinária Em 8 de agosto de 2013 Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente Doutor Jairinho, primeiro secretário Paulo Messina, convite Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Eleomar Coelho, Paulo Messina Júnior da Lucinha, tio Carlos Doutor Jorge Manaia, Renato Cinco Tereza Berg, doutor Eduardo Moura Jefferson Moura, Márcio Garcia Jorge Felipe, Cesar Maia Assuma a presidência o senhor vereador Jorge Felipe Presidente e ocupa o lugar de secretário O senhor vereador Cesar Maia A convite Encerra essa sessão Às 17 horas e 45 minutos Aprovada Aprovada a ata Passa-se ao grande expediente O primeiro orador inscrito É o senhor vereador Desarmaia Que dispõe de 10 minutos Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Informando essa casa Que no dia 21 e 22 de agosto Eu estarei ausente Como vice-presidente da IDC Para o congresso da Ódica Organização Democrata Cristã Da América Latina Que vai se realizar Na cidade do México Então Registro E vou encaminhar à mesa Essa informação preliminar E depois O pedido de dispensa De presença Quando estiver De retorno ao Rio de Janeiro Na reunião passada Eu Comentei sobre O quadro da eleição presidencial E Disse que na próxima Reunião No próximo plenário Eu ia tratar da eleição De governador O que eu farei agora? Ontem No ex-blog Eu publiquei uma pesquisa Realizada pelo GPP Que foi contratada Ou pelo menos Me foi encaminhada Pelo deputado Haroldo de Oliveira Do PSD Uma pesquisa apenas Na região metropolitana Essas pesquisas Quando elas são Em série Mesmo que de institutos Diferentes Vai-se podendo Armar o tabuleiro Ou como Os automobilistas Preferem Vai-se poder Armar o grid De largada Fatos novos Nós temos Três fatos novos O primeiro É inquestionável A liderança Da ex-senadora Ex-ministra Marina da Silva No Rio de Janeiro Embora ela seja Candidata a presidente O que me permite Desdobrar Que o candidato Estiver Sincronizado Com a ex-senadora Provavelmente Vai estar Num patamar De existência O patamar De existência É aquele Entre 5 e 10% Porque É um patamar Que permite Que a campanha Eleitoral Produza Um multiplicador Da sua própria Candidatura Um outro fato Novo É a expectativa Cada vez mais Concreta Da candidatura Do senador Marcelo Crivella Governador É um quadro Que Para ele É um quadro Muito positivo Porque A eleição E vou comentar isso Ela vai mostrando Que Passou de 15% Já a chance De se chegar No segundo turno Alguns dizem Que o senador Crivella Estaria Estimulado A nível Local A nível Nacional Em função Da candidatura Do ex-governador Atual deputado Garotinho Porque certamente Ele sendo Candidato Ele Tira votos Do garotinho Isso não há dúvida Nenhuma E as pesquisas De hoje Já antecipam Aquilo Que ocorreria Se ele for Candidato a governador A candidatura Do senador Lindbergh É uma candidatura Resolvida Até Senhor presidente Na semana passada Se comentava O inverso Do que tem se tratado Nesses últimos meses Nesses últimos meses Se falava De uma pressão Muito grande Do extinto Governador Cabral A respeito Da Saída Do Lindbergh E da afirmação Da candidatura Do vice-governador Pesão O que se fala Agora É a possibilidade Invertida De se esse processo De desintegração Política Claro Do governador Cabral Se esse processo Tiver continuidade É provável Que o PT Proponha o inverso Que o PMDB Dê a vice Do Lindbergh O que gera Um Uma força De alavancagem Muito grande Que é dada Pelo tempo De televisão Os dois maiores Tempos de televisão São PT E PMDB Mas claro O PMDB Vai Forçar isso Até Onde puder Talvez Março Abril Do ano que vem Para ver se O governador Ressuscita E para ver se O Pesão consegue O descolamento Para isso Hoje se sabe Não se sabe A data exata Mas entre O final de dezembro E o carnaval Então o governador Cabral Vai renunciar E deixar Que o vice-governador Pesão Se descolhe E leve O seu nome Como governador Buscando aí Algum tipo De alavancagem De eventos Como é o caso Da Copa do Mundo Para recuperar Um fôlego Que nunca Teve E agora Muito menos O governador Cabral O que dizem É que O seu filho Que é um competente Quadro Da juventude Do PMDB É um quadro Bem formado É um quadro De qualidade Que seria Candidato A deputado Federal E A sucessor Do seu pai Com a extinção Do Mandato Político Do Governador Sérgio Cabral O democrata Já afirmou Várias vezes O democrata Terá Candidato A governador Serei eu Pode ser Mas pode não ser Democratas Precisa De um candidato Que esteja Naquele patamar Que eu chamei No patamar De sensibilidade Do eleitor Que é um patamar Que vai entre 5 e 10% Porque nesse patamar Uma campanha Bem realizada Uma boa televisão Uma marca Durante a campanha Com duas ou três Propostas Fortes Elevam Um patamar De 10 15% O que se aproxima Daquilo Que deve acontecer Bateu em 15 pontos A chance De ir para o segundo Toro Começa a ser Efetiva Vamos supor Vamos supor O candidato Da senadora Marina Silva O PSOL Terá que ter Candidato Obviamente Dizem Os dirigentes Do PSOL Que o deputado Marcelo Freixo Quer se resguardar Para a candidatura Prefeito Não importa Se for outro nome O vereador Paulo Piero No tema Saúde Que é um tema Que ele é muito forte Qualquer um Vai estar no patamar Da sensibilidade Eleitoral Entre 5 e 10% Então vamos lá Lindbergh Crivella Garotinho Marina PSOL Democratas Nesse quadro É impossível Que um candidato Passe de 25% O mais Ah, desculpe E pesão Faltou o sétimo E pesão Num quadro Como esse É impossível Que qualquer candidato Atravesse O rubicão Dos 25% Vão estar todos No jogo E mais ainda Todos entusiasmados Porque todos Poderão chegar No segundo turno Vamos dizer que uma pessoa Tenha Um candidato Tenha 7% 6% Para 15 Quantos faltam? Para 15 Faltam 8 pontos 7 pontos 9 pontos Então se entusiasma Independentemente Do patamar Que esteja Isso é um quadro De partido Mas Há um fato novo Terceiro Eu falei em dois Força da Marina A candidatura Provável Forte Do senador Marcelo Crivella Mas há um terceiro Há um terceiro Que surge Dos movimentos sociais E que Pesquisas telefônicas Principalmente Porque essas são muito rápidas De serem feitas Elas mostram Crescendo No eleitorado Do Rio de Janeiro Um voto conservador É um contraponto É natural Política é assim Se você tem um lado Se você tem um lado Que Se intensifica Ele vai intensificar O lado contrário Então vai se ter Na verdade Do ponto de vista De vetores Políticos Não estou falando de nomes Vai se ter aí Uns cinco vetores Políticos Com a chegada Do voto conservador Não tenha dúvida Que o voto conservador Progride Eu imagino Por exemplo Que O deputado federal Jair Bolsonaro Possa surpreender Com uma enorme votação Na próxima eleição Em função desse vetor conservador Que surge Como contraponto A uma Sensação De Movimento solto Que acontece Na sociedade Do Rio de Janeiro Aumentam Aumenta a proporção Dos votos Brancos e nulos Da abstenção É provável É provável Que uma Marca Das redes sociais Da reação Contra o desmando Na política Tudo isso Que gera Uma Um grande multiplicador O Que isso Produza É provável Um movimento Pelo voto Branco nulo E pela abstenção Ora Se no ano passado 2012 Nós tivemos Já Sinal que antecipou Os movimentos Desse ano Já Um crescimento Aqui no Rio de Janeiro De voto Branco nulo E abstenção Que foi para a casa Do um terço Do eleitorado Um terço Do eleitorado Não seria Não seria Não seria exagero Imaginar Que esse O terço No mínimo Fosse para 35% Se for Só para 35% Ora Se são 100% Se são 100% Eleitores Se tira 35% Ficam 65% A pesquisa é feita Sobre o universo Do eleitorado A pesquisa Não é voto Válido Ela é feita Sobre o universo Do eleitorado 65% Se O Lindeberg Tem 20% Se o Crivella E o Garotinho Tem 15% 20% Com 30% 50% Peraí Sobram 15% Para o Democratas Para o candidato Da Marina Para o Pesão Então provavelmente O Lindeberg Não terá 20% Terá 18% 17% O Crivella Quem sabe 14% 13% O Garotinho Que cai Com a entrada Do Crivella Sei lá Pode ter 12%, 13%, 14% Não sei O que hoje Na análise Do Democratas Que foi feito Já em duas reuniões Inclusive Numa reunião Ontem Que foi uma reunião Da executiva Ampliada Do partido É que hoje Claro O quadro Pode mudar Esse quadro De hoje Não é o quadro De maio De alguns meses Atrás Esse quadro Pode mudar Mas O quadro De hoje É um quadro Que os dois Que irão para o segundo turno Estão nessa faixa Entre 15% E 20% Dos votos Portanto Num campo Em que todos os candidatos Sem exceção Desculpe Com uma exceção Pesão Todos os candidatos Serão competitivos Todos os candidatos Vai ser uma eleição interessante Uma eleição Que Como é do nosso costume Nosso Democrata Antes PFL Né É Nós Estaremos acompanhando Com pesquisas Sistemáticas Que começarão a ser mensais No mês de outubro E porque O contato Que eu mantenho Com Deputados Senadores Com Institutos De pesquisa O Mensal Vira Quinzenal E com isso Se pode ter Uma permanente avaliação Agora No final do mês De agosto Creio que na última semana A MDA Que tem Contrato O convênio Com A confederação Nacional De transportes A MDA Falará uma pesquisa Nacional E fará MDA É a antiga Census Ex-Vox Populi Que mantém o nome Mas há uma dissidência Da Vox Populi Que criou o Census MDA MDA Fará uma pesquisa E nessa pesquisa Nacional Vai Buscar Três Informações Que serão Muito preciosas Inclusive Para a campanha Presidencial Que é Que são as eleições A governador Governador De São Paulo De Minas Gerais E do Rio de Janeiro Eu estou ansioso Aguardando Porque a gente vai ter Conseguir ter É pesquisas Quinzenais Em sequência Para se fazer Uma avaliação Eu não me tomo Muito Senhor presidente Eu tomo muito Pela Porcentagem Específica Que tem um candidato Não Eu tomo Pela uma faixa De votos Que ele pode ter Em função Da presença De outros candidatos Em função Do quadro De expectativas Que se cria Acho que vamos ter Uma eleição Muito interessante Muito interessante E chama atenção Mais uma vez Para o voto Conservador Que ressurge Como um contraponto Das manifestações Que hoje Já há mais de 30 dias 45 dias Tem Se multiplicado E que voltarão Muito forte No 7 de setembro No desfile Dos blocos Carnavalescos Não está funcionando Desculpe Não está funcionando Essa lâmpada Não Peço desculpas Aí Então vou terminar Para concluir E Copa do mundo Copa E eleições De 2014 Esse o quadro Que nós Do Democratas Trabalhamos hoje Na Sessão passada Eu falei Do quadro nacional Da visão Do Democratas E agora Do quadro estadual Na visão do Democratas Peço desculpas Senhor Presidente Mas eu estou sempre Particulado por essa luzinha Que embora eu não respeite Eu olho e fico preocupado Ansioso E desejo Ao Fluminense Melhor sucesso Nos jogos de amanhã Muito obrigado Presidente Obrigado Vereador Convido O próximo Vereador Tio Carlos E a presença Pede desculpas A todos os vereadores Que A lâmpada Os fios Infelizmente Sobreu Degradação De estar danificado Então a gente vai Quando acabar o tempo Sinalizando Para cada vereador De forma oral Obrigado Senhor Presidente Vou direto ao assunto Quer dizer Eu ia até elogiar Falei que a ocupação De uma maneira geral Não tinha causado Nenhum problema A estrutura Mas fiquei sabendo Que eles cortaram aqui O fiozinho Mas enfim Queria Vou ficar atento Ao sinal de Vossa Excelência Queria registrar Senhor Presidente Que A oportunidade que tenho De fazer Enfim A necessidade de criar O projeto pertinho De você Veio exatamente Do meu mandato Entendendo o clamor Das ruas De que o político Tem que estar sempre Ao lado do povo Escutando As reivindicações Então o meu projeto Pertinho de você Já fazendo Hoje O terceiro mês Nós temos Uma prestação de contas Periódica E nesse sentido Queria aqui Parabenizar de novo A minha equipe Onde estamos Nas ruas Ouvindo o cidadão Especialmente O cidadão Que está No corredor De maior circulação Na cidade A gente vê A questão De Jacarepaguá Como obrigação Nós temos Uma atuação Política Naquela região Então Vou me ater A região De Jacarepaguá Na Taquara Na Freguesia Na Curicica Rio das Pedras Gardena e Azul Enfim Precisamos aqui Chamar a atenção De novo Ao prefeito Eduardo Paes Que sei Que por exemplo Na questão Da Taquara Temos ali Um problema sério Que são as obras Quer dizer Que estão sendo Apresentadas Nesse momento Como problemas Mas a partir do momento Em que forem entregues As obras Sei que teremos ali Melhoras Nas condições De vida Daquele cidadão Porém os transtornos Estão demais Senhor presidente Queria aqui Chamar a atenção Do secretário de obras Que possa realmente Estar efetivamente Com a sua equipe Tentando minorar Os transtornos Da população Quero dizer Que na questão Do lixo Na rua Nós ontem Tivemos a oportunidade De conversar Com o senhor Manuel O coordenador Da Conlurbe Na região Da Freguesia Eu ali coloquei E parabenizei A atuação Desses quadros Da Conlurbe Mas ao mesmo tempo Pedi De novo Enfatizo A importância Das campanhas educativas Não só Nas escolas Mas como também Distribuindo material Para que chame o cidadão Para que ele faça A sua parte É muito importante Que o cidadão Também queira Que a nossa cidade Possa Na questão do lixo Ter uma melhora Nós temos aí Uma atuação Por parte do prefeito Eduardo Paes Já começamos aí O projeto De multar o cidadão Aqui pelo centro Da cidade Que está realmente Jogando lixo no chão Fazendo de forma E posso dizer Não cidadã Nós temos aqui O momento do clamor Do cidadão Pedindo exatamente Acho importantíssimo Essas manifestações Desde que pacíficas Propositivas Entendo isso Como um grande avanço Para a nossa política Mas eu quero cobrar Também do cidadão Que eu não posso Ficar calado Aquele cidadão Que leva o cachorrinho Para passear De novo A gente está falando Que ele faz lá O cachorrinho Faz as necessidades No meio da rua E o cidadão Tem a falta De vergonha Quer dizer O cidadão Não tem vergonha Na cara Depois de reclamar Que a cidade está suja Então eu quero aqui dizer Que Jacarepaguá Precisa de uma atenção Especial Nesta região Específica Que eu citei Da freguesia Em relação a desordem Nós temos ali Um crescimento De forma Desordenada Na freguesia Sei que o prefeito Está atento a isso Mas Nós precisamos Cobrar Ações imediatas Então eu quero aqui Dizer que o pertinho De você Vai continuar Um projeto Absolutamente Que tem me dado Muita alegria Onde o cidadão Está tendo a oportunidade De fazer as suas Reivindicações Os seus pleitos E de imediato Nosso mandato Nosso gabinete Manda de forma direta Não só ligando Não só ligando Para o 1746 Mas acionando Os secretários Ou a quem de direito Para que as soluções Possam acontecer Queria agora também E aí lamentar A forma que uma secretária Trata os vereadores Dessa casa Isso eu fico preocupado Até porque ela Também é vereadora Desta casa Mas a senhora Secretária Cristiane Brasil Que infelizmente Como já aconteceu Algumas vezes Venho pleiteando Por fim Já dois meses Uma audiência Com ela Para tratar especificamente De um núcleo Que ela encerrou Sem muita satisfação Que é o núcleo Do retiro dos artistas Que acabou saindo Para o outro local Nós fizemos um apelo Há dois meses aqui Fui à secretaria Não fui recebido E a secretária Cristiane Brasil Que eu não posso Nem dizer Absolutamente nada De contrário É uma vereadora Assim como eu Mas ela Não sei se está Ocupando o cargo De secretária Está muito preocupada Com o pleito Do ano que vem Aliás Não sei se ela é candidata Mas ela age De forma Muito esquisita Então eu quero aqui dizer A secretária Cristiane Brasil Que possa me receber Ou receber os demais Vereadores E a gente até já conversou Aqui com algumas Alguns vereadores Parece que também Tem problema Então Secretária E vereadora Cristiane Brasil Vamos fazer o melhor Para a cidade Do Rio de Janeiro A senhora está À frente de uma pasta Que faz um trabalho Maravilhoso Que é A qualidade de vida Em relação também A questão do envelhecimento Saudável Para a terceira idade Então a senhora Por favor Se puder receber O vereador Tio Carlos Para que a gente Possa sentar E tentar Fazer com que O projeto Que a senhora Encerrou Segundo informações De forma Arbitrária Que possa realmente Rever essa questão E poder Dar continuidade E absolutamente Que não possa ter Essa condição De política Nós estamos cumprindo O nosso papel Como parlamentares E como até Representantes do povo Então eu queria aqui Lamentar A forma que a Secretária Cristiane Brasil Está tratando Não só a mim Como a algum outro Vereador desta casa Que infelizmente Não tem tido Pelo menos A decência De nos receber Queria concluir Já que ainda me resta Um tempo Senhor presidente Falar sobre um projeto Que Aí sim Na esfera estadual Secretário De Estado De Esporte e Lazer Secretário André Lazzarone Nós tomamos ciência Que alguns núcleos Do projeto Rio 2016 Foram encerrados Entendo Claro Ele assumiu A pasta Há pouco tempo Enfim Deve estar fazendo Ajustes Acho isso Perfeitamente Compreensível Mas Recebi a denúncia De profissionais Professores de educação Física Que estavam À frente Desses projetos Que esse projeto Foi encerrado Sem um acerto Salarial De dois meses Então é importante Secretário Estadual De Esporte e Lazer Que possa receber Esses profissionais Tenho certeza Que vossa excelência Vai dar O encaminhamento Certo É importante Que se o núcleo Acabou Pelo menos Que se acerte Com esses profissionais E peço Que um projeto De tanta relevância Para o jovem Tantas questões Em relação Ao projeto Que a gente Aqui defende Com um exidente Que é a questão De oferecer Não só o esporte Como a cultura De opção Para os nossos jovens Para que a gente Possa Dar a oportunidade Do jovem Praticar o esporte Se afastando Das drogas E das coisas ruins Então o projeto Rio 2016 Do Governo do Estado Precisa continuar E eu quero imensamente Que essa resposta Possa ser dada O mais rápido possível Encerro Agradecendo a oportunidade E quero aqui dizer Senhor Presidente Com muita alegria Retomamos o nosso trabalho Espero que todos Nós vereadores Possamos estar aqui Às quatro horas da tarde Para que possamos Votar as matérias De relevância Para a nossa cidade Obrigado O próximo orador Inscrito é o senhor Vereador Renato Cinco Que dispõe de dez minutos Boa tarde Senhor Presidente Senhores e senhoras Vereadoras e vereadores As demais pessoas Que acompanham Essa sessão Na minha Fala De quinta-feira Nessa tribuna Eu fiz um alerta Aos vereadores E vereadoras Dessa casa Sobre Qual seria A reação Da população Com a instalação Da CPI Dos ônibus Tanto por conta Da presença Majoritária Entre Os membros Da comissão De vereadores Que foram Contrários A mesma Porque não Assinar O requerimento De uma CPI É ser Contrário A instalação Da CPI E que também A população Consideraria Uma grave Provocação Que o Helomar Coelho Autor Do pedido Da CPI E o único Membro Da CPI A assinar O seu requerimento De que se ele fosse Afastado Da presidência Isso seria Considerado Uma provocação E isso Abriria Um abismo Enorme Entre a sua casa E o povo Do Rio de Janeiro Infelizmente A bancada Do governo Não teve Nenhuma sensibilidade Não escutou Nem tentou Escutar As vozes Das ruas E nós Estamos vivendo Uma grave Crise política Desde sexta-feira Algumas centenas De pessoas Ocuparam Essa casa Na sexta-feira Algumas delas Permanecem Ocupando Acho que todos Sabem Que houve um acordo Para que essa sessão Fosse realizada Os manifestantes Se retiraram Provisoriamente Do plenário Em vista De um acordo De que eles retornarão Ao plenário Depois De encerrada A sessão De hoje Mas Milhares Milhares de pessoas Estiveram Presentes Na Cinelândia Nos últimos dias Estão iludidos Aqueles Que acham Que apenas Centenas De manifestantes Que não representam A sociedade Carioca Estão protestando Contra O estado de coisas Na CPI Dos ônibus A opinião Pública Do Rio de Janeiro Já deu Demonstrações Claras De que não Concorda Com uma CPI Presidida Por aqueles Que foram Contra A sua instalação Composta E presidida Por aqueles Que foram Contra A instalação Essa crise Política Só vai acabar Quando essa Casa Manifestar Sensibilidade E colocar A CPI Dos ônibus Nos eixos Do jeito Que a população Quer Uma CPI E que a população Acredite Que vá Trabalhar E que vá Produzir Efeitos Positivos Para a nossa População E não Uma CPI Que vai ser Apenas Uma pizza Para reafirmar O modelo De transporte Quem sabe Até para dizer Que está Tudo muito Bom No transporte Rodoviário Na nossa Cidade Nas últimas Semanas Ouvindo As vozes Das ruas O poder Público Vem recuando De suas Políticas Em vários Aspectos Em vários Pontos Do território Nacional Quantas Cidades Não Reduziram O valor Das passagens De ônibus Em função Das manifestações De junho E de julho O prefeito Eduardo Paes Reduziu O valor Da passagem De ônibus No Rio de Janeiro Menos de 24 horas Depois De dizer Categoricamente Que era impossível Reduzir O valor Da passagem De ônibus O governador Sérgio Cabral Foi obrigado A recuar No projeto De demolições No complexo Do Maracanã Que tinha como objetivo Favorecer os lucros Do Eike Batista E da Odebrecht Desistiu De demolir O Museu do Índio A Escola Frederaste O Célio de Barros E o Júlio Delamare E essa casa Como ela pretende Enfrentar Essa crise política Vai tapar os ouvidos Ao que o povo Está dizendo Nas ruas Ao que o povo Está dizendo Nas redes sociais Ao que o povo Está dizendo Através da imprensa Ou também vai reconhecer Que errou E que precisa De mais humildade Aliás Um dos recuos Do governador Sérgio Cabral Foi na sua arrogância Pelo menos Declarou Que recuou Da sua arrogância Nós vamos Tapar os ouvidos E vamos assistir Passivamente Essa crise política Crescer E se aprofundar Porque esse vai ser O resultado Concreto E direto Da omissão Dessa casa Da falta de sensibilidade Dessa casa Se assim Persistir Ou nós vamos Escutar As demandas Dos manifestantes Eu faço apelo Aos membros Da CPI Que não assinaram O requerimento De instalação Da CPI Que ajudem Essa casa A se reconciliar Com a população Do Rio de Janeiro E que renunciem Aos seus postos Na CPI Sejam coerentes Os senhores Foram contra A existência Dessa CPI Os senhores Se movimentaram Para que essa CPI Não exista Não existisse Não obriguem Essa casa A continuar Divorciada Do povo Do Rio de Janeiro E nós também Precisamos aqui Deixar muito claro Que a reunião De instalação Da CPI Na sexta-feira Foi ilegal A reunião De instalação Da CPI Na sexta-feira Está condenada Por três vícios Graves E insanáveis O primeiro deles A reunião Foi convocada Desobedecendo Ao regimento O mais velho O mais antigo Dos membros Da CPI Havia convocado A instalação A reunião De instalação Da CPI Para o dia de hoje Às dez horas Da manhã Nesse plenário Para que fosse garantida A presença Da população E os outros quatro Que fazem parte Da CPI Apesar De serem Contra ela Fizeram Um edital Que não tem Nenhuma legitimidade Mudar a data Da CPI Justamente Para que ela fosse Instalada No local Com menos condições De receber A população Da nossa cidade Que quisesse Assistir A CPI O outro vício Grave Foi Toda a dificuldade Que as pessoas Enfrentaram Para poder Entrar No salão Nobre Até O representante Do ministério Público Foi barrado Na entrada Dessa casa O ministério Público Já oficiou Essa casa Porque até O ministério Público Foi impedido De entrar E de assistir A reunião De instalação Da CPI E por último E talvez Mais grave Ainda do que tudo Foi o golpe Que foi dado Contra o vereador Leomar Coelho Que não encaminhou A votação Da presidência Da CPI Enquanto estavam Se discutindo Os encaminhamentos O microfone Foi utilizado Pelos outros vereadores Que iniciaram Uma votação Sem que ela Estivesse sendo Conduzida Pelo presidente Da reunião Inclusive Está nos vídeos Que estão Circulando na internet O vereador Leomar Coelho Pega o microfone E fala claramente Que ele não Estava começando O processo De votação Do presidente Da mesma E essa votação Aconteceu Sendo presidida Sabe lá por quem Já que não foi Pelo presidente Da sessão O vereador Leomar Coelho Que aliás Acaba Não morre mais O Leomar Bom Renúncia Dos quatro Membros Da CPI Reestabelecimento De uma CPI Composta Apenas Exclusivamente Por vereadores Que concordaram Com a sua existência E assinaram O requerimento De instalação Do CPI E a presidência Da mesma Para o autor E para o vereador Que está Preparado Para presidir Essa comissão Parlamentar de inquérito Que conhece do tema Que estudou E que tem todas As condições De fazer Com que essa CPI Chegue ao bom termo Esse é o caminho Esse é o mapa Do caminho Para que a Câmara Municipal Se reencontre Com a população Do Rio de Janeiro Muito obrigado Próximo orador Inscrito é o vereador Jefferson Moura Que dispõe de dez minutos Boa tarde Sr. Presidente Obrigado Pela gentileza Pela paciência Aqui Me vestindo Às pressas No plenário Já que vim Agora Da Ordem dos Advogados Do Brasil Da OAB Uma audiência Com o presidente Filipe Santa Cruz Discutindo A situação Do nosso regimento O que nós estamos Vivenciando aqui Nesse momento Na Câmara de Vereadores É um questionamento Mais do que A política É um questionamento A legalidade E Para que serve Uma casa de leis A Câmara Municipal Do Rio de Janeiro O Parlamento O Legislativo Municipal Tem a obrigação De Ser o guardião Da legislação Tem a obrigação De cumprir Aquilo que prevê A Constituição Federal Brasileira A Constituição Promulgada Em 88 Hoje Nós estamos aqui Fazendo um debate Político Quem se preocupa Com a mobilidade Urbana na cidade Do Rio de Janeiro Quem de fato Se preocupa Com a relação Entre os empresários De ônibus E o poder público Na cidade do Rio de Janeiro Precisa apoiar Precisa exigir Que tenhamos Uma CPI Com independência Eu não quero aqui Questionar Pessoalmente Ou moralmente Qualquer vereador Dessa casa Prefiro acreditar Que todos aqui Têm Algum nível De compromisso Público Algum nível De compromisso Com a política pública Mas quero questionar Absolutamente A falta de direito De expressão Da minoria Nessa casa Se nas ruas Do Rio de Janeiro Se a maioria Da opinião Pública Do Rio de Janeiro Quero uma CPI independente Nessa casa Não há possibilidade De independência Com a composição atual Há quatro vereadores Que independente De sua posição política Eu respeito A posição política Desses vereadores Mas que não subscreveram O pedido de CPI Se posicionaram Publicamente Contra a CPI Contra a necessidade De se abrir Uma investigação Parlamentar Para se discutir A situação Da licitação Do transporte Na cidade Do Rio de Janeiro E sequer Se garantiu Ao único vereador Que apresentou O desejo De investigar O direito De presidir Essa CPI Já há No âmbito Do Supremo Tribunal Federal Jurisprudência Que garante A participação Das minorias Nas comissões Parlamentares De inquérito As 15 horas Os vereadores Eleomar Coelho Paulo Pinheiro Brizola Tereza Berger Márcio Garcia Zanata Reimon E todos aqueles Que Estiverem dispostos A exigir publicamente Um processo De renúncia E recomposição Dessa CPI Vamos conversar As 15 horas Não é isso? Aqui no No cerimonial E o vereador Eleomar A sua assessoria Vai apresentar Essa Referência jurídica Essa jurisprudência Eu quero Fabiano Por favor Pegue esse ofício Na minha mesa Por gentileza Eu quero Ler aqui E pedir que seja Incluído Na publicação Dessa sessão O ofício Protocolado Junto com a cópia Do nosso regimento Hoje Há poucos minutos Na OAB Excelentíssimo Ofício 01-2013 Excelentíssimo Senhor Presidente Solicito a Vossa Excelência Que submeta A análise De constitucionalidade O regimento Interno Da Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Frente a Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988 O presidente Da OAB Felipe Santa Cruz Discutirá A implementação De uma comissão Especial Na OAB Para analisar O regimento Da Câmara Municipal São muitas as questões Que precisam ser tratadas Aqui A lei de informação E transparência Prevê Como nós já discutimos Aqui 20 dias Para que o gestor Responda A indagação De qualquer cidadão Prorrogáveis Por mais 10 dias Em 30 dias Qualquer cidadão Os profissionais Da imprensa Têm utilizado Esse instrumento Ao requerer O poder público Qualquer tipo De informação Pública Terão essa informação Ou terão Possibilidade De garantir Legalmente Que essa informação Seja disponibilizada Em 30 dias O requerimento De informação De um vereador Apresentado Ao executivo Municipal A minha obrigação É fiscalizar o executivo Obrigação constitucional Fomos eleitos para isso O nosso requerimento De informação Tem 30 dias Passíveis De mais 30 dias De prorrogação Eu recebi Na semana passada Informações Referentes Ao escândalo Do banco imobiliário Cidade Olímpica A efetividade Desse instrumento Do requerimento De informação Nos moldes atuais É nenhuma Eu já estou Solicitando as informações Baseado na lei De informação Na lei de transparência Isso precisa mudar Nosso regimento Prevê Que caberá A esse plenário Julgar As contas Da casa No entanto O tribunal De contas Do município Entende Na minha opinião Corretamente Que é dele A atribuição De emitir Parecer prévio E as contas Chegam aqui Já julgadas Essa casa Apenas Recepciona As contas Julgadas Quer dizer Esse plenário Não tem condições De avaliar Sequer As contas Da sua mesa Diretora Isso precisa ser discutido É preciso discutir O critério De composição Das comissões Ainda que O companheiro Eleomar Com legitimidade Pudesse E venha a poder Presidir a CPI É muito restrito O critério Para que Aqueles que tem Opiniões diferentes Possam participar É preciso repensar Esse critério Vereadora Teresa Berger Fez uma proposta Enfim Creio que A despeito Das referências Partidárias De cada um A despeito Das opiniões Políticas De cada um Aqui É necessário Uma ação Suprapartidária É necessário Fortalecer Um campo Que defenda Nesse momento A discussão Da mobilidade Urbana E da relação Dos empresários De ônibus Com poder público Nessa cidade Mas que não pare Por aí Que dê um passo a mais E discuta A necessidade De democratizar Os espaços Dessa casa A necessidade De dar maior Transparência De garantir A participação Popular O objetivo Dessa reunião Na OAB Hoje O objetivo De solicitar Formalmente Que a OAB Possa Analisar O nosso regimento E dar um parecer Em relação Aos pontos Não só Referentes Aqui Aos critérios Que implementaram E possibilitaram A convocação Da reunião Que É realizada Sexta-feira Que já está Sendo questionada Do ponto de vista Da sua legalidade O regimento Prevê Que o vereador Com maior idade Convoque a reunião Instaure a reunião E proceda A votação Do presidente Relator No entanto Isso foi No mesmo regimento A margem Contrariando O que está previsto E a prática Realizada No congresso nacional Realizada Na assembleia Legislativa estadual Os demais membros Podem convocar A reunião Ou puderam Convocar a reunião Puderam instaurá-la E puderam Proceder a votação Isso precisa ser Reavaliado Precisa ser revisto Não adianta Dizermos que Pela letra fria Do regimento A reunião Foi legal Porque pela letra Fria do regimento Nós temos Um compêndio Regimental E um compêndio Do mesmo tamanho De Procedimentos Regimentais Extraordinários Isso precisa ser discutido Com seriedade Por essa casa Isso precisa Independente do debate Que nós estamos Travando aqui Ser tratado Não só Do ponto de vista Jurídico Do ponto de vista Da avaliação De constitucionalidade Como a OAB O fará Mas fundamentalmente Do ponto De partida De um posicionamento Político Do conjunto Dos vereadores Dessa casa Afim De garantir Que o parlamento Que o legislativo Municipal Possa Fazer o debate Entre maiorias E minorias Do ponto de vista Político Ideológico Mas Acima de tudo Garanta Que independente Do posicionamento De maioria E minoria As questões Sejam transparentes Tenham condições De serem investigadas Tenham legalidade E participação O Anel O Anel Brizola Neto Dispõe De 10 minutos Informam mais uma vez Os vereadores Que a lâmpada Não está funcionando E até agora Quando eu piscar Essa lâmpada Que vai terminando Mas até agora Espero que o senhor Tenha o mesmo êxito O vereador Jefferson Moura Obrigado Acertaram 10 minutos Certinho É uma pena É apenas uma lâmpadazinha Não vai fazer falta É Queria declarar aqui Meu total apoio Aos jovens Que ocuparam A Câmara De vereadores E dizer Que não se trata De uma invasão Porque esta casa É do povo E o povo Tomou O que é Seu direito Que é esta casa É mais lamentável Que só tenhamos Agora 20 vereadores O certo seria Que todos estivessem Hoje presentes Para que inclusive A gente pudesse Dar sequência Aos trabalhos Desta casa Com votações Importantes Que temos na pauta Temos a votação Por exemplo Que dá dignidade Aos ambulantes Que estão sendo Perseguidos E principalmente Sofrendo violência Absurda Da guarda municipal Não tendo Seu direito De trabalhar Adequadamente Na nossa cidade A lei está aí Para ser votada Enfim Queria colocar Aqui também Meu total apoio Ao vereador Eleomar Coelho Na presidência Da CPI E como eu falei Das outras vezes Inclusive na reunião De ontem Com os vereadores Essa comissão Da maneira Que ela foi formada Senhores vereadores No mínimo É uma piada De mau gosto Com o povo Do Rio de Janeiro No mínimo Ela não tem Condições mínimas De exercer Seu trabalho Está totalmente Fora Do contexto E principalmente Das reivindicações Do povo Do Rio de Janeiro E é nesse sentido Senhor presidente Vereadores E que eu Convoco aqui O líder do governo Senhor Guaraná Porque o governo Poderia dar um basta O governo Poderia dar um fim Nisso tudo Se ele promovesse Novamente A licitação Dos ônibus Na cidade Do Rio de Janeiro Porque a maneira Como ela foi feita Supostamente Há um cartel Há no mínimo Muita coisa equivocada A prefeitura Poderia Consertar Vamos dizer Esse equívoco De anos anteriores E de uma vez Por todas Dar uma transparência No que é o transporte Dessa cidade Um trabalhador De Guaratiba Tem que pegar Três ônibus Para chegar A Barra da Tijuca Mesmo existindo O BRT Pega um Até o BRT Do BRT Outro Até a Alvorada E da Alvorada Outro Se ele quiser Chegar Um pouquinho Mais Ali Para o meio Da Barra Ou no começo Da Barra No Jardim Anciano Isso Só nesse trajeto Então Não existe Benefício Algum Ao trabalhador Nessa linha Sinceramente Senhor presidente E Esta casa Ontem E principalmente Com o pedido Do Leomar Adiou O que seria Hoje Uma tragédia De uma reunião De uma CPI Na qual O vereador Renato Cinco Colocou Muito bem Já começou Equivocada Porque se quer O presidente Aquele O mais velho Que instala Né Eleomar Aquele que tem Por direito A instalação E presidir Naquele momento Inclusive abrir A votação Não a tinha Convocado Então Ela já Nasce Num equívoco E num erro Logo Estaria Comprometida E no meu entender Desse vereador Anulada Anulada Deveria ser Refeita É lógico Que a casa Tem que melhorar Muitas coisas Principalmente Seu regimento Interno Adequar A nossa Realidade Mas O fato De Eleomar Não poder ter presidido E ter convocado E aberto A votação É um caso grave Sim senhor Senhores vereadores Também me traz Essa tribuna Algo gravíssimo Que infelizmente Tenho que compartilhar Com os senhores Porque não tenho Outra oportunidade Não tenho mais Outro microfone Ontem Numa reunião Do partido Democrático Trabalhista PDT Eu pedi Urgente A urgente Saída Do governo Cabral E mais uma Feio Mais uma vez Fui xingado Fui ameaçado Inclusive Pediram A minha expulsão Do PDT A minha expulsão Do PDT Foi pedida Pelo Prefeito De São João De Meriti Sandro Matos O mesmo prefeito Que não constrói CIEP E pior Está sendo acusado De desvio Na merenda Escolar Crime que deveria Ser hediondo Servindo Enlatado Imperialista Para nossas crianças Salsicha O filho Desse prefeito Deve comer Filé Mignon Mas ainda Assim Superfaturou Enlatado É o que estão Servindo Para nossas Crianças Em São João De Meriti Este prefeito Que não passa De um lambibotas Do Cabral Porque ali Fica com a mão Estendida Para suas benesses Não quer ser Candidato Quer sim Fazer O que o Presidente Lupe Vem E tem Feito com o partido Vendendo o partido Sim senhor Sistematicamente No caso do Cabral Vendeu Sim senhor Por menos De um prato De lentilha Que é a secretaria Da senhora Cidinha Que estufou O peito E se disse Eu sou o Cabral Eu defendo o Cabral Ontem Numa reunião Ela estufou O peito E disse Eu sou o Cabral Sou a favor Da UPP Ou seja Brizola Virou subversivo No PDT O pensamento Brizolista Antiimperialista Não existe Mais ali Porque a UPP É um subproduto Do imperialismo Não se esqueçam Que a UPP Nasceu da lógica De guerra Do Vietnã Avançando Em pequenas vilas E controlando E fazendo o cerco E aqui Tem o papel Fundamental De criminalizar A miséria Quantos Amarildos Desapareceram A mais Desaparecidos Do que da ditadura Militar Do que Praticamente Toda América Latina Onde foram parar Os seus E os seus filhos Seus parentes Dizem o que O número De menores Apreendidos Triplicou Na UPP Por tráfico De drogas Isso é o resultado De uma política De um estado Policial Que não investe Em educação E para nossas Crianças Pobres Faveladas A cadeia Ou cemitério Esse é o destino De um governo Que privilegia Os ricos E aos pobres Ele estende O caveirão A UPP O Bangu 1 Bangu 23 Já estamos E a escola Parou na televisão Parou no tempo Perdão da palavra Pedem a minha expulsão Do PDT Mas não punem O prefeito Que não cumpre As diretrizes De Leonel Brizola E Darcy Ribeiro E ainda pior No meu entendimento Esse crime perverso Desviam a merenda Dos nossos alunos O prefeito Chega a estar Tão inchado De tanta merenda Que tem papado Dos alunos De São João de Miriti É uma vergonha É uma vergonha Estou envergonhado Do que estão fazendo Com o partido Que foi um dos partidos Mais livres Desse país O partido Que colocou O primeiro índio Deputado federal Um negro No Senado E a lei CAO E aqui no Estado Colocou a política De direitos humanos Contrariando Essa política Do seu Mariano Beltrame Que inclusive Era um X9 Da ditadura militar Que denunciava Os movimentos estudantis É clara A tendência A um Estado Policialesco Fascistóide Que vivemos Na nossa cidade Senhor presidente Me desculpe O desabafo Mas não posso Me calar De tamanha Me desculpe O termo da palavra Mas tamanha sacanagem Que está ocorrendo Dentro do meu partido Eu não vou desistir Vou lutar Até o último momento Mas já quase Não tenho mais forças Não tenho quase Mais forças Porque ir Numa reunião De um partido Trabalhista E ver Aplausos A UPP É assassinar O meu avô Leonel Brizola Pela segunda vez Não em meu nome Senhor presidente E queria parabenizar Mais uma vez Eleomar Pela sua luta Eleomar Estou contigo Parabéns Obrigado Senhor presidente Obrigado vereador Próximo orador Esquido Vereador Márcio Garcia Dispõe de 10 minutos Senhor presidente Boa tarde Muito obrigado Pela oportunidade Vereadores presentes Imprensa Ocupantes da galeria Câmara Municipal Do Rio de Janeiro É com muito prazer Que venho hoje Ao plenário Ocupar a tribuna Para poder me posicionar Em relação A duas polêmicas Que estamos vivendo Hoje Na cidade Somente duas Eu vou me posicionar A respeito Da CPI Dos ônibus E também Quanto ao desaparecimento Do Amarildo Quanto ao Amarildo Refletindo sobre Como eu Vereador da cidade Poderia Ajudar a manter O nome do Amarildo Vivo E a história Do Amarildo Que ela repercutisse Durante muitos anos E que forçassem A nossa sociedade A refletir Sobre essa questão Seríssima Do desaparecimento Das pessoas Durante operações Policiais Então eu decidi Propor a alteração Do nome Da Via Ápia Na Rocinha Uma importante Via de acesso A comunidade A substituir o nome Por Amarildo E queria que Queria que com isso A família Se sentisse homenageada E que a gente pudesse Na verdade Registrar Esse momento E registrar Esse sofrimento Para que nunca mais Outra família Precise passar por isso E deixar bem claro Que nós não esquecemos E nós ainda queremos saber Onde está o Amarildo Com relação A CPI Dos ônibus Acho que Mais do que discutir A legalidade Ou não Da composição Da comissão Mais do que Querer discutir Se a Instauração Da comissão Foi legal Ou ilegal Se o Eliomar Nobre vereador Eliomar Coelho Deveria ou não Ser o presidente Eu acho que nós Temos que focar Numa questão Que é primordial Nós temos que Focar nossa atenção Para o fato De que As pessoas Os vereadores Hoje Que compõem a comissão Eles não desejam Essa CPI Eles não desejam E não é porque eu acho Que eles não desejam Eles já provaram Que não desejam Essa CPI Eles tiveram A oportunidade De apoiar A instauração Da CPI E optaram Voluntariamente Por ser contrário A instauração Da CPI Então aquele Que é contra Uma CPI Não pode nunca Estar compondo Essa CPI Porque Quem compõe Essa CPI Tem a obrigação De defendê-la De chegar A um resultado Prático Dessa CPI E uma pessoa Que não deseja Essa CPI Ela não tem A menor condição Moral E eu não estou Falando de legal A questão legal Eu não vou discutir Mas não tem Condições morais De compor A CPI E isso É o que traduz A revolta Que hoje Ocupa As ruas Da cidade A revolta Exatamente Em relação A isso Os políticos São criticados E com razão Por causa Dessa questão Moral Aonde foi Que nós Guardamos A nossa moral Para que Para considerar A possibilidade De que um vereador Que é contra Uma CPI Compor Naturalmente Essa CPI Isso é um absurdo E eu falo Não como vereador Falo não como Uma pessoa Que compõe A sociedade Eu falo Que isso é uma questão Que vem antes Do direito É claro Que em muitos momentos Direito e moral Não andam De mãos dadas Mas cabem a nós Usar o bom senso E principalmente Como representantes Do povo Enxergar o que Que o povo quer E o povo quer Resultados práticos Dessa CPI E o povo não aceita Que esses quatro membros Da CPI Continuem nela Então Hoje eu venho A tribuna Para implorar Para que Chiquinho Brazão Professor Washington Jorginho da SOS E Renato Moura Renunciem Imediatamente A sua Composição Na CPI E se O meu pedido O meu encarecido pedido Não for suficiente Hoje Eu renovo votos Para que toda a sociedade Se mobilize Para implorar Esses vereadores Que renunciem Seus mandatos Vamos visitá-los Em suas residências Vamos visitá-los Aqui no seu local De trabalho Vamos visitá-los Em seus currais Eleitorais E pedir Para que eles Renunciem Porque nós Não queremos Vocês Na CPI Dos ônibus Muito obrigado Senhor presidente Próximo orador Outros assuntos Eu queria lembrar Agora Eu vim ao plenário Olhou E dá para ler Eu não sou obrigado A repetir a vergonha Eu não sou obrigado A duas vezes Passar uma vergonha Aqui no plenário Eu estou me lembrando Citando esse fato Para lembrar os senhores Pelo menos Dois momentos Que nós passamos Recentemente Aqui nesse plenário Um dos momentos Está aqui presidindo A sessão O vereador Carlos Caiado O vereador Carlos Caiado É autor De um projeto De tombamento Do quartel Da polícia militar Foi uma ampla discussão Nessa casa Este microfone Que está aqui Que absorve As nossas gotículas Aqui Esse microfone Tem guardado E aí no plenário No departamento Da casa Estão gravadas Os discursos De vários Colegas nossos Aqui A respeito Do tombamento Do quartel Da polícia militar Depois Passamos uma outra Vergonha enorme Nessa casa Plenário cheio De representantes Da aldeia indígena Proposta aqui Proposto A Tombamento Da aldeia Maracanã E aqui Ouviram-se As maiores Barbaridades Que não Não podem mais Ser repetidas Para não ferir O decoro Parlamentar Diz-se tudo Falou-se aqui De tudo Que era um absurdo Que o prefeito Não devia fazer isso Que nós não tínhamos Que fazer Que esse saldo Tinha que trabalhar Muitos disseram Isso aqui E houve uma votação E nessa votação A maioria Dos vereadores Estavam presentes Naquele dia Foram Contrários A derrubada Da aldeia Maracanã Depois Num outro dia E a gente Não precisa esquecer Porque foi muito recente Tudo aqui Tomado De professores Solicitando Implorando Também O tombamento Da escola Frederais Trouxeram o currículo Trouxeram todo o levantamento Da escola Mostrando aqui Que essa escola Não poderia cair Somente Porque a empresa Que ganhou a licitação No Maracanã Necessitava derrubar Para fazer um estacionamento E também aqui Vários colegas Em nome do seu superior Ierá Em nome do prefeito Diziam o seguinte O prefeito Não vai derrubar O prefeito Não tem que derrubar isso Em relação ao quartel Não era nem o prefeito Era o governador A defesa Era um pouco mais distante A defesa Do Palácio Guanabara Pois muito bem Fizeram aqui Um grande discurso Houve problemas Um vereador Coitado Que estava do lado de fora Ali Quase apanhou Dos índios No dia que terminou A votação O vereador Luiz Carlos Ramos Não foi isso? Foi quase agredido Pelos índios Porque defendendo Veementemente O seu prefeito Ele achava Que era um absurdo Derrubar A aldeia Maracanã E aí Senhores Eu imagino Como é que fica A cara O rosto O semblante E a alma Daqueles que aqui Disseram que isso Não era para ser feito E o prefeito De uma canetada Só fez tudo Agora Como é que vai dar Para pegar o microfone Para dizer que os índios São ótimos Vamos distribuir A pito Para os índios Todos Como é que nós vamos dizer Aqui agora Que sim Claro que não precisa Derrubar a escola Frede Reis Não precisa derrubar Não precisa derrubar O Júlio Delamare Não precisa derrubar O Célio de Barros Mas aqui Disseram que precisava Qual o argumento? O prefeito quer O governador quer Nós estamos aqui No momento Numa situação parecida Numa situação Muito parecida Sem radicalização Sem ser necessário Gritar Falando baixo Falando com a razão Todos nós sabemos E já discutimos Esses anos todos aqui Pelo menos nos últimos Quatro anos Do meu mandato E nesse ano Do quinto ano Do primeiro ano Do segundo mandato Eu tenho discutido Aqui esse problema Das CPIs Eu Vereador Eliomar Vereador 5 Fomos vítimas De algo Que pode ser chamado Princípio de CPI A imprensa Costuma muito dizer Erradamente Que o cidadão Está com um princípio De infarto Ou um princípio De pneumonia Não existe Princípio de infarto Não existe Princípio de pneumonia E não existe Princípio de CPI Ou tem CPI Ou não tem Mas a nossa não A nossa já era Uma CPI Já tinha as assinaturas E de repente Por ordem superior Alguém vai lá E retira as assinaturas Neste momento Isso não aconteceu E é preciso Se deixe bem claro O que aconteceu aqui Os assessores Passaram com uma pranchetinha Pedindo aos vereadores Que assinassem Uma CPI Para investigação Para avaliação Daquilo que o Tribunal De Contas Começava a apontar Que poderia ter ocorrido Formação de cartel Na licitação Dos ônibus Neste plenário Nesta bancada Por quatro vezes Eu ouvi aqui O então secretário De transportes Sansão Falando maravilhas A respeito Da licitação Feita pelo atual prefeito O atual prefeito E seus defensores Costumam sempre dizer aqui Que tiveram Foram os únicos Que fizeram a licitação Até ontem Houve No meio da nossa discussão O ex-prefeito César Maia Defendendo a posição De que ele fez E a justiça É que impediu O prosseguimento Da licitação Feita para os ônibus No seu período de gestão É muito comum aqui Os defensores do governo Dizerem que isso é normal Que CPI É algo que precisa ser controlado Muito bem Todos foram avisados E receberam E diziam claramente Não assine CPI Todos nessa casa Conhecem uma praxe Que começa por aqui E fica rodando Quando alguém passa Com um papelzinho Tem gente que fica de olho Nesse papel É CPI contra quem? Pra quê? Isto aqui é uma maneira Que esta casa tem Uma tradição ruim De fazer com que Aqueles vereadores Que às vezes estão um pouquinho Sem estar ainda Com o espírito do parlamento Pra assinar qualquer coisa Que seja contra o governo Contra o governo Não se assina nada Então todos foram avisados E não quiseram assinar Todos foram avisados Nem todos quiseram assinar Correto Me corrija a vereadora Rosa Fernandes Com toda a certeza Quando chegou em dez Já vi que a luz Está piscando Quando chegou em dez Assinaturas De repente Como o pessoal Da novela diz aí De repente Começaram a discutir Se deveriam assinar Ou não Mas Um grande número Continua achando Que não deveria assinar E outro número Grande também Que acha que não Precisava CPI nenhuma Que não tinha nada Assinou a CPI E o que Que nós temos hoje Só que isso aqui Tem passado batido Por essa casa Lamentavelmente O pessoal lá de fora Não estava atento O que estava acontecendo Porque isso já aconteceu Outras vezes Tão ruim ou pior Do que isso Mas dessa vez A opinião pública Devido ao momento O povo estava na rua O povo resolveu Cobrar uma série de coisas O povo começou a ver Que isso não é correto E nós estamos diante De uma situação Que é esdrúxula Para o parlamento Que é esdrúxula Para qualquer comentarista Político Que vem aqui ao Brasil Qualquer comentarista Político brasileiro Vai entender isso Eu tenho O principal Ponto de avaliação De um determinado momento Que é a CPI Eu tenho que avaliar Possíveis irregularidades Que devem ser avaliadas Por quem? E aqui Vamos tirar fora Algo que eu ouvi ontem Aqui Aqui Todo mundo sabe Que cada vereador O seu voto Vale um voto Nós sabemos profundamente Que se um Tem um nível de instrução Maior do que o outro Não quer dizer Que ele seja melhor Que o outro Todos aqui São iguais Agora é evidente Que eu Eu Não teria Vontade De participar Da comissão Que falava Sobre mobilidade urbana Porque acho Que tenho Expertise em outras áreas Acho que a melhor Pessoa para isso No meu partido É o vereador Eleomar Coelho Como acho Que se tivermos aqui Uma discussão Sobre educação Não posso Não podemos abrir mão Por exemplo Da presença do vereador Leonel Brizola Neto Por toda a sua tradição De família A respeito da educação Se tivermos uma discussão Sobre questões econômicas De governo Não vejo como O vereador César Manha Não está presente Então O que caracteriza O que melhora O quadro da comissão É Desculpa Que eu esqueci Que estava falando Que tinha tempo Desculpa Vou encerrar Então senhores O que está acontecendo É o seguinte Há uma CPI Em que as pessoas Entenderam Que aqueles Que não queriam Saber da CPI Que não tinham Projeto para aquilo Que não discutem aquilo Que não gostam daquilo Foram Aquinhoados Com isso E outros Que precisavam Por exemplo Eu não vejo uma CPI Na comissão Da saúde Que não tenha Que ter uma pessoa Da comissão de saúde Nós precisávamos Precisaríamos De uma pessoa Da comissão Que todos os anos Fiscaliza o transporte Que é a comissão de transporte Cadê o pessoal Da comissão de transporte Por que esse pessoal Não foi para a comissão Então nós estamos Diante de uma situação Estamos no limite Conseguimos Todos nós ontem Numa conversa Suspender uma reunião Que seria inóqua hoje Mas depois de amanhã Está marcada A primeira reunião Da CPI Que se não houver Nenhuma modificação Será Começará A ser executada amanhã E o que nós estamos fazendo Todos nós Um grupo de vereadores Pedindo Tentando sensibilizar Aqueles que ontem Não quiseram Ouvir a reunião Que é preciso Refazer isso É preciso refazer O regimento dessa casa O regimento dessa casa Tem dois artigos Que são absolutamente Inaceitáveis Que dizem Que as pessoas Que estão aí em cima Não podem se manifestar E que se elas se manifestarem Tem direito O presidente da sessão De mandar prendê-las Por insulto Ao parlamento Os artigos 381 382 Precisam ser extintos Do regimento interno Dessa casa Da mesma maneira Que é preciso Se mudar O regimento Dessa casa Quando fala Sobre a constituição Das comissões As comissões parlamentares De inquérito Estas comissões Deverão ser Compostas Por pessoas Que assinaram E que querem fazer isso E evidente Que a pessoa Que indicou A pessoa Que fez a indicação Da CPI Deve ser A primeira A presidir a CPI Espero Que os parlamentares Entendam Que os nobres colegas Entendam Que seria um grande momento Refazermos A constituição Da comissão Parlamentar De inquérito Com a renúncia Daqueles que estão lá E a renovação Com uma nova comissão Com essas características Que foram faladas Muito obrigado Próximo Orador inscrito Vereador Reimão Vereador Reimão Vereador Reimão Vereador Reimão O senhor vai usar O seu tempo Dez minutos Relembro A vossa excelência Que a luz Do tempo Não está funcionando Senhor presidente Senhoras vereadoras Senhores vereadores As pessoas Que nos acompanham Tanto da galeria Quanto aqui Do plenário Da casa Na verdade Ouvindo todas As falas Até agora Nós hoje Estamos Falando daquilo Que É a ordem Do dia Estamos discutindo Conversando Sobre Essa Esse impasse Que se estabeleceu Na cidade do Rio de Janeiro Por conta Por conta Da instalação Da CPI Dos ônibus E aí Eu queria Colocar Também o meu Ponto de vista Tenho acompanhado Participado Das reuniões Tenho vindo Aqui ao plenário Quando os manifestantes Estavam Participei Da reunião Lá no auditório Junto com o presidente E outros vereadores E os manifestantes E tem uma coisa Que eu tenho me debatido Sobre ela Uma coisa Que para mim É causa pétrea Por incrível Que pareça Parece contraditório Dizer que é causa pétrea Mas é o entendimento Que eu Como cidadão Como legislador Tenho da vida Que é o entendimento De que a lei Ela não Está para escravizar O homem Não foi feito Para a lei Mas a lei Foi feita Para o homem E nesse sentido Senhora vereadora Que acompanha Os trabalhos Nesse momento Nesse sentido Nós podemos Abrir todos Os regimentos Todos os manuais De legislação Podemos abrir Todos os códigos Sobre as nossas mesas E encontrar neles A legalidade Para o que está instituído Mas nós não podemos Abrir mão Nem tudo Que é legal É moral E do jeito Que a comissão Foi instituída Guardado o respeito Aos quatro vereadores Da base Os vereadores Do PMDB E ao vereador Do PS Ao vereador Do PTC Guardado as devidas proporções E o devido respeito A eles O jeito Que essa Comissão Foi instituída No meu entendimento É uma Imoralidade Nós não podemos Entender E é o óbvio E eu estou batendo Na mesma tecla Que todo mundo está batendo Estou batendo Na tecla Que eu ouço Quando tomo o metrô Para vir para cá Estou batendo Na tecla Que ouço Das pessoas Na fila do hortifruti Do supermercado Na praça Em todos os lugares Esquivou Não é cabível Não é compreensível Não é justo Que alguém Que não quer Que se estabeleça Uma investigação Seja O que preside Essa investigação Sejam os que tomam Parte Nos caminhos Nos rumos Dessa investigação Então eu faço Aí uma distinção A distinção Daquilo que é legal E a distinção Daquilo que é moral Eu quero lembrar E já citei Mas quero dar o crédito Ao mestre Que é meu mestre Que é meu mestre E que é mestre De muita gente Jesus de Nazaré Que disse certa vez Que a lei Não foi feita Para escravizar o homem Então esta casa Tem que reconhecer Que a instituição Dos membros Dessa CPI Foi um erro Foi um equívoco E não há problema Na política De a gente Se equivocar Não há problema Na política De a gente errar O problema Na política É a gente subir No degrau Da arrogância E ignorar A voz As ruas E a voz Da consciência E achar Que nós Não podemos Voltar atrás Essa casa Pode dar um passo Atrás É um passo Atrás Para dar Outros A frente Isso não é Humilhação Muito pelo contrário Isso é bom senso E aí senhora E aí senhora vereadora Eu me reuni hoje Com alguns vereadores Uma reunião Suprapartidária Quero afirmar O meu partido Do qual eu me orgulho O partido Do qual sou Está aqui Olha Nas minhas veias Desde que eu tinha 16 para 17 anos Eu ajudei a construí-lo Nas comunidades Eclesiais de base Ajudei a instituí-lo Nos centros Ecumênicos De estudos Bíblicos Ajudei a instituí-lo Na minha formação Na teologia Da libertação Então eu quero dizer Eu sou do PT Com muito orgulho Com muito orgulho E o meu posicionamento Em relação a essa CPI É de que essa CPI É uma imoralidade Guardado o respeito Aos quatro vereadores Aos cinco vereadores Que a compõem E digo isso Para que essa casa Tenha um bom senso E retome o debate Retome a discussão E que esses vereadores Tenham também Também a humildade Porque a sociedade Espera Que um gesto de renúncia É um gesto de grandeza Não é um gesto Que vai levar A humilhação a ninguém Obrigado, senhor presidente Pelo tempo que me foi concedido Obrigado, vereador Próximo andador inscrito É o senhor vereador Renato Cinco Que dispõe de dez minutos Não estando presente A presidência Franquia a palavra Não A presidência se pede desculpa Convido o vereador João Ricardo Doutor João Ricardo Não estando presente Vereador César Maia Prefeito Prefeito Palavra do vereador César Maia Se vossa excelência Se quiser fazer Usar a palavra Senhor presidente Senhor presidente Muito breve Pediu aos senhores Muito breve Após que ele acabar de falar Se quiserem pronunciar Mas nesse momento Pediu silêncio Por favor Muito breve Muito breve Para o vereador João Ricardo Assumir a tribuna Me solidarizar Com a greve do magistério Nesse momento Nós temos A maior quantidade Das escolas Da zona sul Em greve A maior quantidade Das escolas Da zona norte Em greve Na zona oeste Uma quantidade Um pouco menor Me solidarizar Vereador Só um minuto Pedir aos senhores Por favor A casa está aberta Para cada um dos senhores Poder fazer a manifestação É direito do vereador Qualquer que seja ele Fazer uso da palavra Quando o vereador Acabar de falar Os senhores podem se pronunciar Sem problema algum Por favor Em silêncio Por favor Para a gente poder Dar continuidade dos trabalhos De forma democrática Muito obrigado Me solidarizar também Com a greve Dos funcionários Do Instituto de Veterinária Da Prefeitura do Rio de Janeiro A situação do Instituto É de desmonte Há um enorme movimento Dos defensores Dos animais De se abrir Até uma CPI Aqui Para que se possa Explicar A CEPDA O que está acontecendo Com o desmonte Da área de animais E com o desmonte Do Instituto de Veterinária Então é minha solidariedade Com funcionários municipais Nesses dois movimentos Grevistas Do Magistério E do Instituto de Veterinária Obrigado presidente Obrigado vereador Convidar o vereador Doutor João Ricardo Disponde 10 minutos Com a palavra O novo vereador Doutor João Ricardo Muito obrigado Muito obrigado a todos Eu queria só rapidamente Fazer uma intervenção Em resposta Aquilo que o meu Nobre colega Vereador Leonel Brizela Neto Se dirigiu A um grande líder Que é o prefeito São João de Miritis Sandro Matos Eu acho que Todas essas questões Que foram aqui Referidas pelo Nobre vereador Leonel Brizela Neto Serão todas resolvidas No momento oportuno E em São João de Miritis A política lá É um pouco mais acirrada E todas essas denúncias Foram num período Onde os ânimos Estavam Bastante Exasperados E aí um fala O outro fala Mas que sem dúvida alguma Não será provado No fórum Que se aplica O prefeito Sandro Matos É um homem Que absolutamente Modificou aquela cidade Abandonada Por mais de cinco décadas Hoje Quem caminha Em São João de Miritis Vê a diferença A infraestrutura Está sendo renovada A saúde Passou por renovação Prefeito César Maia Na Baixada Fluminense É o único município Que tem um centro Diagnóstico Inclusive com ressonância Magnética Até pouco tempo atrás O pessoal do PAN De São João de Miritis Ficava pedindo Por favor Pelo amor de Deus Para se fazer uma tomografia No meio da madrugada E hoje Lá dentro desse hospital Se fazem exames De imagem Bastante modernos Então Eu acho que Na luta política Realmente Esse debate Acontece Mas eu queria aqui Fazer A minha defesa Do prefeito Sandro Matos Do município São João de Miritis Que vem Acrescentando Em muito Na Baixada Fluminense Nesse município Abandonado Caindo aos pedaços Durante mais de cinco décadas Desde a sua emancipação Basicamente é isso Que eu tinha Para falar Muito obrigado Presidência franquia A palavra Não havendo Vereador Que queira Utilizar Do primeiro Do tempo Da primeira parte Do grande expediente A sessão fica suspensa Até 15h40 Está reaberta a sessão Terminada a primeira parte Do grande expediente Passa a segunda parte O orador Inscrito É o senhor Vereador João Mendes Jesus Que põe de 20 minutos Vereador João Mendes Não estando presente A presidência Franqueia a palavra Não havendo Não havendo quem queira Fazer o uso Da palavra A presidência Suspende a sessão Até as 16h Está suspensa a sessão Está reaberta a sessão Está reaberta a sessão Esgotado o tempo Destinado ao grande expediente Passa para o prolongamento A mesa dará ciência Das proposições recebidas Requerimento número 237 2013 Verdade a pedernestre A senhora Ovaldo Santana Da Rocha Requerimento A vereadora Vera Lins Requer a mesa Diretora A forma regimental Retirada da honra do dia Projeto de lei Número 1413 De 2012 Em minha autoria Autoriza o Poder Executivo A parcelar entre 12 vezes As multas aplicadas Aos veículos automotores No âmbito municipal Do Rio de Janeiro A senhora Vereadores Que a prova Permaneça como estão Aprovado Requerimento número 250 De 2013 Vereador Doutor João Ricardo Verdade Pedro Ernesto A João Carlos Alves dos Santos Economista Mieste instalado Do grau 33 Da maçonaria Vereadores que a prova Permaneça como estão Aprovado Requerimento número 251 Vereador Leonardo Brizola Neto Medalha Pedro Ernesto A Teotônio dos Santos Júnior Doutor em Economia E professor Vereadores que a prova Apenas como estão Aprovado Com a palavra Pela ordem Vereador Renato Silva Obrigado Senhor presidente Senhoras vereadores Senhoras vereadoras Todos e todos Que estão presentes Nessa sessão Como é sabido De todo mundo Na última sexta-feira Foi feita Uma reunião Para instalação Da CPI Dos ônibus Aqui nessa casa Infelizmente Essa reunião Aconteceu Com pelo menos Dois graves vícios O primeiro deles Houve A dificultação Do acesso Da população A reunião De instalação Da CPI Só para ilustrar A reunião Estava marcada Para as nove horas E apenas a partir Das nove e dez Começaram o procedimento De entrada Do público Na casa Inclusive O promotor Do Ministério Público Que vinha Acompanhar a sessão Já enviou O ofício A presidência Dessa casa Dizendo Que foi impedido De acompanhar A sessão De instalação Da CPI Agora mais grave Do que isso Houve um verdadeiro golpe Na reunião Da CPI Onde A presidência Da mesma Que deveria ser De responsabilidade Do vereador Eleomar Coelho Foi Tomada De assalto Pelos outros Quatro membros Da CPI Durante a reunião Houve Uma votação Ilegal E ilegítima Do suposto Presidente Da CPI E essa votação Ocorreu Mesmo Sob os protestos De quem deveria Presidir a reunião O vereador Eleomar Coelho Então senhor presidente Por considerar Que ambos os vícios Tornam Inaceitável A legitimidade Da reunião De instalação Da CPI Eu peço A vossa excelência Que considere Nula A reunião De sexta-feira E que seja Convocada Nova reunião Para instalar A CPI Dos ônibus Muito obrigado Pela hora Nova vereador Renato Cinco A presidência Vai responder Questão de ordem Do novo vereador No caso regimental Encaminhar Inclusive Para a procuradoria Da câmara Para avaliar Depois responder A vossa excelência Vereador Doutor João Ricardo Presidente Eu queria que a vossa excelência Legitimasse A sessão Pedindo verificação De coro Muito obrigado A presidência Solicita Os vereadores Que tomem Assento As suas bancas Perceber Verificação De coro Primeira bancada Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Segunda bancada Oito, nove, dez, onze, doze Treze, quatorze Terceira bancada Quinze Última bancada Dezesseis Dezessete Então há A coro Para dar continuidade E o vereador Paulo Pinheiro Também Me ter contado Dezoito vereadores Presentes Total Dezenove Senhores presentes A coro Para dar continuidade De trabalho Pela ordem O vereador Brizola Obrigado Alô Obrigado Presidente Na verdade Eu queria fazer um pedido Aos vereadores E as galerias Aos jovens Que estão aqui A imprensa E um apelo Principalmente A prefeitura Ou ao prefeito Eduardo Paes Para que não corte O ponto Dos professores Que estão em greve Pelo absurdo Do que vimos Ontem No palácio Guanabara E principalmente Pelo absurdo Que é a prefeitura Não querer negociar Plano de cargos E salário A todos Profissionais Da área Da educação O aceno Que a prefeitura Quis fazer Foi abaixo Da inflação Não há ganho Algum Ao trabalhador Então Para que possa Começar O início De conversa Já que a prefeitura A gente está há anos Virando as costas Aos professores E aos profissionais Da educação Que não cortem O ponto Desses profissionais E dos professores Principalmente E que a gente faça Uma frente aqui De vereadores Uma frente Com essa agenda Positiva Para impedir O executivo Que faça Essa perversidade Que é cortar O ponto Para que isso Não sirva De justificativa Para demissão Senhor presidente Muito obrigado Passa a ordem Do dia Tramitação especial Regime de urgência Em segunda inscrição Quora maioria absoluta Projeto de decreto Legislativo Número 24 2013 De autoria Da comissão De justiça e redação Que autoriza O poder executivo A contratar empréstimo Com a Caixa Econômica Federal Com o Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social Ou com o Banco do Brasil E oferecer garantias E dar outras providências Matéria Se conta em discussão O presidente Se pede desculpa Está pendente Do parecer Das emendas 3 e 4 Convido o vereador Vereador Jorge Manaia Comissão de justiça Poder dar Se aparecer Vereador Jorge Braz Vereador Dino Pereira Vereador Marcelo Queiroz São os membros da comissão Estão no presente Presença Convida o vereador Tio Carlos Por mérito Aparecer Justiça e redação O projeto em pauta Do empréstimo As emendas 3 e 4 Senhor presidente Pela constitucionalidade Pela comissão de justiça Em mérito Constitucionalidade Comissão de administração E assuntos ligados Servidor público Vereador Renato Moura Vereador Eduardão Vereador Marcelo Ará Estão no presente Convida a vereadora Laura Carneiro Perceder o parecer Pela comissão de administração Servidor por mérito Parecer pela constitucionalidade Não, não Pelo mérito Vossa excelência me Concede um minuto Concedia dois minutos Tratam as emendas de número 3 e 4 Da impossibilidade de utilização De recursos da educação e da saúde No empréstimo Da mesma maneira que votei Numa semana passada Mantenho voto favoravelmente As emendas pela comissão de mérito Aparecer da comissão De administração É favorável Pela comissão de assuntos urbanos Estão no presente Dois membros Convidos Convidos Por mérito Vereador Átila Nunes Assuntos urbanos Aparecer As emendas 3 e 4 Para o projeto Aparecer favorável Presidente Aparecer favorável Obras públicas Aparecer favorável Aparecer favorável Comissão de transporte e trânsito Estão no presente Vereador Marcelino Almeida Mas vossa excelência Não está Com o traje Então convido Vereador Tio Carlos Conceder Conceder Aparecer Aparecer Favorável Favorável As duas emendas É o parecer da comissão de saúde Obrigado vereador Parecer favorável Comissão de finanças Orçamento e fiscalização Vereador Átila Nunes Pela comissão Finanças Orçamento e fiscalização Parecer As emendas Parecer favorável Presidente Parecer favorável A matéria está em discussão Primeiro orador Escrito Vereador César Maia Logo depois da fala Do vereador César Maia Vossa excelência me passa a palavra Por favor Pela ordem Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Trata-se de um projeto Ele é importante Que são 500 milhões de reais Que irão para a pavimentação Urbanização de logradouros Na zona oeste As minhas duas emendas Elas desdobram O debate Que nós tivemos aqui Em relação A transparência Da aplicação de recursos Nesse sentido A emenda número 3 Determina Que a lei orçamentária anual De 2014 Incluirá Detalhadamente Citando Bairros Em nome Dos logradouros Beneficiados As aplicações Dos recursos De que trata Esse decreto Legislativo A segunda emenda Curiosamente Sempre que o poder executivo Sempre Assina um contrato De financiamento Aprovado nessa casa Certamente Com uma entidade financiadora Interna ou externa Esse contrato Ele é encaminhado Ao Tribunal de Contas Mas não é encaminhado A Câmara Municipal Se encaminhado Tem que ser publicado No Diário Oficial A minha emenda Diz Serão enviadas A Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Cópias De inteiro teor Dos contratos De empréstimo Previstos No artigo Primeiro Desse decreto Legislativo Assim que os Mesmos Forem firmados Ferem firmados Pelo poder executivo Por Óbvios Eu peço A vossas excelências Apoiamento E o voto A favor Dessas emendas Obrigado Pela ordem Senhor presidente Sim senhor presidente Vereador então Depois do vereador Pedia Aos vereadores Para utilizarem Pela ordem No outro microfone Porque a câmera TV Cano não está pegando A TV Cano não pode ser gravada Pela ordem Vereadora Laura Carneiro Pela ordem Senhor presidente Apenas Inicialmente Para registrar O falecimento Brigadeiro do ar Rui Boreira Lima Um homem que Na sua idade Para a silência Ter uma noção Ele é Da primeira Da primeira Brigada De caça Primeira Mas que lutava A favor dos anistiados Políticos Militares Como Ninguém Faleceu ontem à noite Hoje foi Nessa altura Deve estar sendo seu inteiro Queria primeiro Registrar isso Senhor presidente E dizer Que o tema Da matéria Que trata a pauta Significa Muito Para as onóis Dessa cidade Portanto Para as pessoas Que mais precisam Portanto Eu peço Verificação de coro Senhor presidente Na medida em que não há 28 senhores vereadores Para que possamos Aprovar a matéria Peço a vossa excelência Requeiro a vossa excelência Verificação de coro Para manutenção Dos trabalhos Presidência Solicita Os vereadores Fiquem a sua bancada Para fazer Verificação De coro Primeira bancada 1, 2, 3, 4 5 senhores vereadores Segunda bancada Terceira bancada Terceira bancada Nenhum vereador Quarta bancada Dois vereadores Mais a mesa Mais um vereador Vereador Bolsonaro Quinze vereadores Quinze vereadores Não dá Não há hora para dar continuidade Aos trabalhos Presidente Antes de encerrar Convoca a sessão Ordinária Amanhã Às 14 horas Está encerrada a sessão Terceira bancada Aos trabalhos Inscreva-se 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 Legenda Adriana Zanotto